Fala rapaziada, antes do vídeo começar com aqui no ângulo novo, vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Peço pra que se inscrevam no canal, deixem like, deslike, comentem, participem do vídeo. A participação de vocês é muito importante, eu preciso cada vez mais pra continuar produzindo conteúdo, continuar fazendo, enfim, os vídeos, as lives, as apurações. Conto com vocês, bom vídeo. Fala rapaziada, tudo certo com vocês hoje de um formato diferente, de um ângulo diferente, de muita coisa diferente, pra fazer um vídeo diferente do habitual. A gente não vai ter papo tete a tete, hoje não é hora de apuração, vou fazer uma brincadeirinha. Óbvio que não é algo sério, mas é algo pra mostrar quanto o Atlético lucrou. Outros fatores interferem numa transferência, enfim, trazer um destaque do futebol europeu não é fácil pro Brasil. Mas a questão é, o Portal Trex, vou deixar o link aqui embaixo da matéria, fez uma matéria muito interessante sobre quanto o Atlético lucrou em venda de jogadores desde o título da Sul-Americana. E realmente foi muito dinheiro. Foram cerca de 240 milhões, pesquisei junto com as informações da matéria, deu uma olhada no Traster Market, investimento foi cerca de 20 milhões. Eu deixei, então, isso muito por causa do Ebner Vinícius, né, que só ele custou 10. Então, resolvi pegar e pensar, assim, e ir atrás da informação. O que daria pra fazer com 220 milhões de reais que sobraram, ou 46 milhões de euros na conversão atual? Bicho, acho que vocês vão ficar surpresos, dá pra fazer coisa pra caramba. Muito do vídeo tá assim, é pra eu não perder essas informações. Então, repassando os cálculos, 240 milhões de lucro, gastou cerca de 20, então eu deixei 220 milhões, 46 milhões de euros. O que daria pra fazer 46 milhões de euros na janela de inverno, nessa atual janela do futebol europeu? Se o Atlético quisesse contratar o Eriksen, camisa 10 que saiu do Tottenham e foi parar na Inter de Milão, e o destaque absoluto, o monstro, enfim, não sei nem como definir o Haaland, que é o atacante norueguês, que chegou no Borussia Dortmund, tem uma média absurda de gols por minutos jogados, enfim, números realmente estratosféricos. O Atlético gastaria 40 milhões de euros, ou seja, sobraria 6 milhões de euros nesses dois grandes jogadores que acho que faria o Atlético em Libertadores, Brasileiro, Mundial, enfim, o que tivesse... O que o Atlético pudesse ganhar, ele ganha ele. Ah, o Atlético gosta de investir jovem. O Eriksen já passou um pouco da idade. Beleza, a gente conserta isso. Se o Atlético quisesse investir no espanhol, Dani Olmo, destaque do Dinamo de Zagreb, destaque da seleção da Espanha, das categorias inferiores que acabou de acertar com o Rico Leipzig, e o Haaland, manter o Haaland junto com o Dani Olmo, o Atlético gastaria 40 milhões de euros também, ou seja, sobraria 2, 6 milhões de euros em duas negociações. Rapaziada, eu sou muito ruim com o Números, muito ruim, então me perdoa qualquer coisa. Ah, beleza, esses caras não viriam para o Brasil. A gente chegou a essa conclusão. Ezequiel Palacios e Gabigol, Ezequiel Palacios que acabou de ir para o Baila de Virgilson, saiu do River Plate para o Baila de Virgilson, Gabigol que saiu da Inter de Milão para o Flamengo, os dois custariam 35 milhões de euros, sobraria ainda 11 milhões de euros, que dá para fazer muita coisa, quase o preço de um Gerson, se eu não estou enganado. Ou seja, entrou muito, 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 muito dinheiro. Ah, mas beleza, o Atlético quer investir nas principais ligas do futebol europeu. Eu peguei alguns investimentos investimentos que ele poderia fazer com jogadores que têm um valor de mercado menor que 46 milhões de euros. O Atlético poderia ir atrás do William do Chelsea, o Atlético poderia ir atrás do Phil Foden do City, o Atlético ia poder ir atrás para substituir o Bruno Guimarães, por exemplo, do Jordan Henderson, do Liverpool capitão, do melhor time do mundo. Beleza, poderia tirar essas três peças importantíssimas de grandes times da Premier League. Agora, vamos para a Alemanha. Poderia contratar o Roig, nada mal, né, Marco Roig, no time do Atlético. O Fosberg, que é o camisa 10, o articulador. Acho que não veste a 10, não. Se não me engano, veste a 8, do Leipzig. Mas é o articulador, é o cara que faz o jogo acontecer. E ainda, ah, quer reforçar a zaga na lateral direita, não está dando certo. Ah, busca o Benjamin Pavard, campeão do mundo, reforço do Bayern, um cara que vale uma nota também, mas com 46 milhões de euros, o Atlético conseguiria. Beleza, não gostou desses nomes? A gente vai para o futebol italiano. O Atlético precisa de ataque. Rony não fechou, Marco Rubens saiu. Irvin Lozano, mexicano que está no Lápoles. Daria para trazer. André Belotti, central avantão do Torino, dos caras que mais fazem gol no futebol italiano, na década, enfim, recordista. Daria para trazer. Douglas Costa, moleque da Juventus, brasileiro, voltar para o país, reforço de peso, seleção brasileira, daria para trazer. Então, vendo esses nomes, eu não peguei nomes de médio nível, médio escalão de futebol europeu. Peguei nomes classe A. A gente está falando aqui de City, de Liverpool, de Juventus, de Chelsea, sabe? Jogadores de start como o Haaland, como o Eriksen, como o Almo. Então, dá para ter noção quanto o Atlético não é? Dá para ter noção que quando se questiona os valores que o Atlético não apresenta para a imprensa, para a torcida, o que foi feito com esse dinheiro, dá para entender os questionamentos? O Atlético lucrou muito dinheiro. O Atlético não investiu tanto assim. Esse dinheiro pode estar indo para comprar jovens jogadores. Esse dinheiro pode estar indo para a dívida da arena. Esse dinheiro pode estar indo para o clube e mostrar para investidores que realmente conseguem fazer fluxo de classe com os jogadores jovens as melhores intenções do mundo, sabe? Mas precisa ter mais diálogo. O Atlético lucrou dinheiro para contratar gente grande do futebol europeu e faz um mercado que ainda não é satisfatório no futebol brasileiro. Ano passado, os reforços também não vingaram em grande parte dos reforços. Você pegar Thomas Andrade, Brian Romero, enfim, outros nomes. O próprio Abrir Vinicius custou muito dinheiro, ainda não rendeu. Então, esse vídeo é muito para mostrar isso. O Atlético lucrou muito, investiu pouco. E a pergunta que fica, onde está esse dinheiro? A torcida quer saber essa resposta. Não adianta, ah, você está insinuando que o Petralha está roubando. Eu não estou insinuando nada. Estou falando dados de quanto entrou, de quanto saiu e o que poderia ser feito. A questão é, por que não foi feito? Por que o Atlético não reforçou mais seu time? Entendo questões de base, de salariais de reforços, entendo base de não investir, não fazer loucuras. O Atlético está certíssimo. Mas o Atlético lucrou demais para apresentar déficits no elenco ao ponto de rolar um certo desespero da torcida. Repito, não estou questionando honestidade de nada. Só quero criar o questionamento. O Atlético poderia fazer muito mais do que fez. E hoje tem sua torcida com medo da temporada, tem sua torcida receosa, tem sua torcida louca para anunciar reforços, que por enquanto são só saídas. Ah, mas é um ciclo que está virando, o Atlético decidiu apostar na base. Comunica, conversa, vamos criar esse diálogo mais aberto, porque acho que todo mundo tende a sair ganhando numa situação como essa. É um vídeo, é uma brincadeira, obviamente, o Dani Olmo não viria jogar no Brasil, o Haaland não viria jogar no Brasil, mas o Atlético mostra que, além disso, é um grande vendedor, é um clube que não vão chegar aqui no Brasil e tirar jogadores do Atlético barato. Lembrando que o Atlético ainda tem porcentagem de, por exemplo, o Bruno Guimarães, que pode rember mais dinheiro antes. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, deixem um like, deslike, enfim, o que vocês quiserem, mas participem, beleza? Tamo junto, é nóis! tchau, 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 tchau.